oi oi e oi buddino, seus filhos da mais um vídeo e no vídeo de hoje galera eu estou aqui no Kogama junto com a Joo Games GirlBR que ela fez um mapa aqui pra mim gente e eu tô muito ansiosa pra jogar ele então vamos ver aqui ó Natasha se estiver gravando um beijo pra você lembrando o parkour é fácil e vai ter até 10 fases beijos assinado Joo Underline Games GirlBR criadora do mapa que ela está aqui gente comigo e olha gente Gente, que bonitinha que ela fez aqui, eu achei muito fofo, então vamos lá começar a fase 1, como ela disse, eu acho que é um parkour fácil, então acho que não vai demorar muito o vídeo, vai ser um vídeo rápido, ela mandou oi pra Nginus, aqui ó, fase 2, e vamos lá gente, aqui, eu parei de ser noob gente, no Kogama, voltei a ser a parkoureira, a misericórdia, aqui, pronto, o que que temos aqui, fase 3, dica, olhe para trás, eu já manjo aqui das manjadeiras de parkour, cadê ela, acho que ela ficou pra trás gente, vamos esperar ela, ué, cadê, eu não tô vendo, gente, será que ela foi abduzida por ETs, gente, cadê ela, que eu não tô achando, Sim, cadê ela, meu Deus, eu não tô achando ela, gente, os ETs abduziram a Ju, misericórdia, vamos vir pra cá, ela mandou oi oi, cadê ela gente, não tô achando ela, ué, sumiu, continuando aqui então, vamos lá fazer a parkour, já que eu não sei pra onde que ela foi, já que ela está sumida, Vamos pular aqui, deixa eu ver se ela tá aqui dentro, não tá nesse, ah, tá ali, ó, ali, ó, gente, uu, passou, vamos esperar ela aqui, vem Ju, aí, já chegou aqui com a gente, então podemos continuar, nossa, que parkour diferente, vamos lá, fase 4, Coloque a hashtag pandinho pra saber que você gosta da Natasha, acho que a coisa é pra botar no mapa aqui, mas pode botar aí nos comentários também, e cadê ela? Será que ela caiu? Acho que ela caiu, gente, ela caiu, ai, meu Deus, e o Ben XP? E, gente, eu tô aqui no limite de amigos do programa, porque eu tenho nível 3 só, mas quando chegar no nível 4, acho que desbloqueia 100, eu acho, ou 80, labirinto, eu vou ir na frente pra ela não me mostrar, tá, acho que, ah, fácil, é fácil, achei bem fácil, vamos ver aqui, fase 5, like no vídeo e like no mapa, isso aí, gente, cadê ela? Ué, gente, ela sumiu, Ju, Ju, ela tem, você é muito sumidora, cadê ela? Aqui, vamos lá, aqui, parkour de pé de feijão, ah, caí, nossa, quase que eu caí lá embaixo, tudo bom, tá, aqui, ela caiu também, Aqui, pronto, vamos subir aqui, e aqui, e mais um aqui, chegamos aqui em cima, acho que nós estamos em qual? Nós estamos na fase 6, estamos quase lá, o parkour até que é grande, gente, eu pensei que ia ser muito, ia ser rápido, mas tá bem grandinho, vamos lá, Ju, eita, quase que ela caiu, gente, quase que ela caiu, vamos lá, não tem nenhum troll aqui? Acho que não, acho que não, porque se fosse eu fazendo mapa dos dois mamatas, já ia ter algum outro ladinho aqui, né, ai, meu Deus, eu caí, escorreguei, escorreguei, tudo bom, meninas, vamos lá, aqui, e gente, se vocês gostam de Kogama, não se esqueçam de deixar o like neste vídeo, A Nicroy Baby entrou aqui, um beijo, um salve, fase 7, descobre o caminho certo, ai, 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 tá, é esse aqui, né, porque ali é a continuação do coisa, tá, vamos lá, aqui, ó, fase 8, mais de novo, mais de novo, parede, é porque eu estava sem ideias, é tipo eu na vida, né, Eu sei como é que é a falta de 10, uh, e ela caiu, uh, aí, deixa eu ver o que está escrito, fase 9, estamos quase no final, essa é a última fase, é a última fase, gente, vamos lá, eu vou pegar a bandeira, Porque eu sou dessas, deixa eu mandar um oi aqui pra mim antes, vamos ver o que tem que ter, chegada, vamos lá, deixa eu ver, eu acho que ela ficou pra trás, gente, mas eu vou pegar a bandeira porque eu ganhei, gente, eu gostei muito, muito, muito desse mapa, parabéns a todas as criadoras, Que não foi só a Ju, se ela tiver o canal, vou ver se ela tem canal, o canal dela vai estar aí na descrição, o mapa também vai estar aí na descrição, nossa, a Nia é toda bonitinha, toda kawaiizinha, e eu aqui toda nova, mas é isso, espero que tenham gostado, um beijão a todos e fui!